Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like, compartilhe E olha um vaqueiro bem inteligente que sabe trabalhar com o seu burro muro Muito bom gente, veja o vídeo para você ver que é verdade, valeu Aquela é de lá, vai deixar ele discorrer Isso aqui ó, tá na frente Aquela é? É é Amém Exatamente 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 R$ Um segundo de vocês que chegou agora pela portuguesa de Mariana, só falta R$50,00, graças a Deus. Não é possível, meus amigos já não me encontraram. Eu prometo aí, cidadão, gente, que gostou de falar em nós, pessoal. Outra bênção a Doutor Reis chegou a Pai e o Saúde. 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 O maintain do rei. Ah! 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 Deixa ele! Deixa por ele! Deixa por ele! Deixa por ele! Bota o pai segurando! Vai! Vai! Go! Go! Abre aí! Por favor! Ei! Valeu mesmo! Valeu o pai! E a sua é? É rapaz! Rapaz! E essa ruma de chave aí homem? Essa ruma de chave? Pra guardar o guardo do pessoal! É no canal que eu tenho que eu vou ter esse vídeo! É de universo! Essa aí tu olha lá que tu vê! Não! Eu não olho essas coisas não! Eu sou o que eu olho! É nada rapaz! Ei! Pois valeu! Muito obrigado! Valeu! De bom! Obrigado! Desculpa brincadeira! Não! Não! Acho que tem horário! Quatro reais! Pessoal! Olha! Olha! E aí! Aqui mesmo a gente tem! Aqui mesmo a gente tem! Olha! Aqui entra! Né Laurinha! 2,500! 2,700! 2,800! 2,800! 2,800! 2,800! 2,800! 2,800! 2,800! 3,800! 3,800! 3,800! 3,800! partir aqui! Fugado Nelor aqui no Virginia! A bezerrada! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL